Se slimados estão, slimados sairão. Gente, agora é hora da despedida. Eu queria agradecer muito ao Celso, a Greg... Maravilha, que feliz! Que bom! Ao meu parceiro Oscar, essa plateia é maravilhosa, então... A curta muito! Compartilhem, sempre a próxima. A hashtag Programa da Maísa. E até semana que vem, que tem mais um programa. Tchau! Programa da Maísa. Oferecimento. Chiquinho Sorvetes. Sorvete de verdade. Uninove. A universidade que mais investe em inovação, qualidade e empregabilidade. Inscrições abertas. Coca-Cola. Gás para tudo o que você quiser. E Magazine Luiza. Muito mais do que você imagina, tem no Magalu. Terremoto. A falha de San Andreas. Tô curiosa, o que rolou entre você e o Joss? Tô curiosa, o que rolou entre você e o Joss? Tô curiosa, o que rolou entre você e o Joss? Tô curiosa, o que rolou entre você e o Joss? Tô curiosa, o que rolou entre você e o Joss? Tô curiosa, o que rolou entre você e o Joss? Tô curiosa, o que rolou entre você e o Joss? Tô curiosa, o que rolou entre você e o Joss? Tô curiosa, o que rolou entre você e o Joss? Tô curiosa, o que rolou entre você e o Joss? Tô curiosa, o que rolou entre você e o Joss? Tô curiosa, o que rolou entre você e o Joss? Tô curiosa, o que rolou entre você e o Joss?